Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Minha Pontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de localizações de área do Aventador dos Traficantes, Canvan e Baú do Naufrágio para hoje, mano, dia 1º de setembro, mês novo aí, ele é 1º de setembro, mano, não, 1º de outubro, cara, 1º de outubro Então, galera, 1º de outubro, a primeira localização, né, já vai estar aqui, ó, aqui em Sun Shores, tá? Só você vir para cá, ó, atrás aqui desse ponto aqui, ó, do posto de gasolina aqui de Sun Shores Já apareceu várias vezes aqui, já vou estar abrindo o mapa mostrando aqui para vocês a primeira localização Tem um posto de gasolina aqui na esquina aqui, ó, é aqui onde você vai estar encontrando o primeiro traficante para a data de hoje que é esse carinha aqui, eu acredito que ele seja um mecânico, né, mano, porque olha só o jeito como ele está puxando um baseadinho aí, ó, esse aqui é o primeiro traficante para a data de hoje Vou estar abrindo aqui o mapa e mostrando aqui para vocês a localização exata aqui, ó, tá vendo aqui, ó Aqui é onde está o primeiro traficante para a data de hoje Já o segundo traficante, galera, vai estar aqui, tá? Nessa localização aqui que é Deixa eu ver aqui como é o nome que aparece aqui, mano, esse aqui eu acho que, se eu não me engano, é a usina elétrica de Palm Taylor, tá? Vou pegar aqui um teleporte para cá, já vamos lá para o segundo traficante, tá? Galerinha, ontem eu postei o vídeo lá, que eu falei que era um vídeo diferenciado, um vídeo mais tipo vlog, tá? Aqui no canal, o link vai estar aqui no card e também no final do vídeo, se você puder passar lá, mano, dá aquela forçona para a gente Não precisa assistir, mano, só passa lá e deixa o likezão, beleza? Só para estar dando aquela moralzinha para nós, beleza? É, eu gravei com meus filhos, quem não conhece aí eu tenho três filhos, os inscritos mais antigos que conhecem eles Inclusive o Kawana, que também é youtuber aqui, também grava vídeo, só que ele grava mais Roblox e Free Fire também Tá? Então eu gravei com eles aí, fazendo um teste de refrigerante, mano, tá muito bacana o vídeo, passa lá, dá aquela moralzinha, beleza? Galerinha, vamos aqui para a segunda localização, como eu disse, tá aqui na usina elétrica de Palm Taylor, tá aqui atrás, ó Aqui, ó, esse carinha aqui sempre aparece aqui nesse local, só você entrar aqui, ó Aqui vai estar ele aqui, ó, é este carinha aqui, ó, olha, mano, hoje ele tá todo trajado, hein? Ô, meu irmão, tá comprando o que aí? Tudo trajado desse jeito aí, ó Esse aqui é o segundo traficante, já mostrei aqui no mapa, já vou estar mostrando novamente aqui, ó Usina elétrica de Palm Taylor, beleza? Ele vai estar aqui embaixo, esse é o segundo Já o terceiro, mano, vai estar aqui embaixo do Pier, beleza? O Pier tá aqui Vamos pegar esse evento aqui para a Quedismo, iniciar serviço, dar um ok Ficar clicando com o botão de mira para você teleportar para lá Depois que você fizer a sua venda aqui para esse cara, é só você fazer o teleporte que você já vai passar direitinho para lá Caso esses ícones, galera, não estiver aparecendo aí no seu PC, no seu console É só você abrir aqui o menu de interação Vim aqui na parte de opções, ícones de mapa E ativar aqui modos em séries, tá? Ou missões de contato ou até mesmo serviços Se eu deixo todos os serviços ativados Fica mais fácil para eu estar fazendo esses teleportes aí de um lado para o outro Para o mapa aí, para estar andando bem rapidinho, beleza? Então, chegando aqui, embaixo aqui, ó Aqui embaixo do Pier, você já vai estar encontrando ele bem aqui, ó Tá? Aqui, ele aqui, cadê, 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 cadê? Não, mano, ele está em cima, foi mal, galerinha Ele está em cima, está em cima, moçada A galera agora deve até falar Não, ele não está aí, está em cima Olha o cara, errou Dá um desconto aí, galerinha, que eu acabei de acordar Por isso que eu estou gravando o vídeo até tarde Um pouco, ele está aqui, pô Aqui, ó, atrás da lixeira, aqui em cima Esqueci dessa localização aqui, ó Só você vir aqui, ó Ele está aqui, ó Atrás dessa lixeira aqui Você fala com esse mano aqui, ó É esse aqui que você vai estar vendendo seus produtos para ele Aproveitando que você já vai estar aqui Você já vai na ganvan, mano Que também está aqui pertinho Então você já pode pegar, ó Está ali atrás da loja de máscaras Você chegando ali na loja de máscaras Você já vai estar encontrando Ah, já vai estar apertando Já vai estar aparecendo, ó Se eu abrir aqui meu mapa Você já vai ver aqui, ó A ganvan já está bem aqui, ó Entre a loja de máscara E entre o salão ali O salão número A barbearia número 3, beleza? Aí é só você descer por aqui Bem que tem um lugar para descer Caso você esteja de moto, né? Você desce por aqui Se você não estiver de moto Aí você dá um jeito Só não pode descer desse jeito, beleza? Só não desce desse jeito Que você se arrebenta, maninho Bora lá Vamos pegar aqui a amatoca aqui Nossa, mano Como é que eu consegui acertar Essa quina ali, velho Só eu mesmo Bora lá Então, chegando aqui Você já veio por aqui, ó Pá Olha o cara aqui de bike Doidão Ah, eu esqueci como é que bate Tá, vamos lá Você vem aqui, ó Já dá de foto Passava aqui, ó Já dá de entrar aqui Eu tenho um bequinho aqui Mas esse bequinho aqui É só para fuga de moto, né? Aí você vira aqui, ó Pá Pronto Em cima da ganvan aqui, ó Aí só você chegar aqui E falar com o carequinha Tá, moço Mostra as armas Aí aqui as armas Ó, faca O planificador Que é a arma de pum Me é tranca Pistola pesada Revolver pesado Pistola vintage Taque de beijo Machado de guerra E SM de tática, mano Essas aqui são as armas Que você vai estar encontrando Aqui na ganvan Na data de hoje, beleza? Dia 1º de outubro, mano, tá? Dia 1º de outubro Lembrando que no próximo final de semana Parece que tem Uma DLC nova, beleza? Agora, pra você ir lá no baú do naufrágio Mano, baú de naufrágio Se ele tá aqui em cima Tá aqui nessa região Aqui de cima Aqui, deixa eu só achar aqui Onde que é mesmo Eu sempre fico na dúvida Se é naquela parte lá de cima Simão lá É aqui, ó Tá? Vai estar por aqui nessa região Você chegando aqui nessa região Deixa eu ser aqui, meu irmão Também Eu fico aqui, ó Nessa região aqui, ó Tá em paleto couve Aqui, ó Paleto couve Ponto de referência Pra você tá vindo pra cá mais rápido Você pode pegar Esse serviço aqui É a missão número 8 Barra 89 Beleza? Você pode iniciar esse serviço Tá um ok Clica com o botão de mira várias vezes Fica clicando rapidinho Pra cancelar o serviço Antes de aparecer aquela tela Apareceu pra confirmar Só dá um sim E pronto, mano Você já vai pegar esse teleporte direitinho Pra lá Pra aquele ponto Daquela corrida Beleza? Olha só Chegamos aqui, ó No ponto daquela corrida A missão E agora fica bem mais prático Mais fácil pra você ir lá, né? Ele vai tá ali naquela parte de baixo Ali, ó Tá? Vou pegar aqui a motoca Vou pegar aqui Nossa motinha aqui, ó Pararapá Deixa eu só checar aqui O local certinho, ó Ele vai tá bem aqui Desse lado de cá Tá? Dá de descer por ali, mano Deixa eu ver se dá de descer Ele pelo outro lado Vamos lá, velho Segura aí, caminhoneiro Ahm Não dá de descer aqui, cara Eu achei que ia ter um ponto aqui Que desse descer Aí, nesse caso Se você tiver de moto Você empina aqui, ó Você rampa Tá? Só tem que tomar cuidado Pra você não cair aqui, ó Oi Chegamos É aqui Calma aí É ali Aí você vem pra cá E luta Não, não é não Tô na dúvida Aqui, ó Tá aqui, ó Tá fácil Chegou aqui Fácil E eu demorei pra caraca Pra chegar Beleza Chegando aqui, galerinha Você vai estar encontrando aqui O baúzinho É só você coletar ele Você já ganha seus 25 mil doletas E mais 2 mil de RP Pra você estar subindo o level da sua conta Facinho E tá desbloqueando aí Estampas Tá desbloqueando aí Veículos E tudo mais, né Melhorias aí no geral E também Você desbloqueia O traje da fronteira Que é esse aqui, mano Muita gente pergunta Não sabe qual que é o traje da fronteira Eu vou mostrar aqui, ó É esse aqui, ó O traje da fronteira Do pirata da fronteira Tá meio escura aí a imagem Mas dá pra ver, né, galera Esse aqui É o traje da fronteira É um traje bem bonito Bem bacana Lembrando que esse chapéu Ele solta, tá Você pode fazer Outros trajes direto com ele Tá? Com aquele traje ali Da fronteira Deixa eu só achar aqui Uma roupa aqui de pegar Colocar ele aqui, ó Deixa eu ver aqui Uma roupa legalzinha aqui, ó Aqui, ó Por exemplo Quero colocar só aquele chapéu da fronteira Aí eu venho aqui Você vai procurar ele aqui Que vai aparecer ele por aqui Tá? Depois que você desbloquear Ele fica liberado aqui nos chapéus Pra você estar usando ele aqui, tá? Deixa eu só achar onde é que tá o meu aqui, ó Eu tenho um bocado de chapéu aqui, véi Fica meio difícil de achar ele Mas ele fica liberado Você pode fazer combinações de traje aí Com o chapéu Do traje da fronteira, mano Tá? Essas são as localizações, galera Enquanto eu vou falar Aqui, ó Ele aqui, ó Da fronteira Ele fica liberado Ele assim, ó Aí você pode fazer outras combinações, né, mano? Com o sobretudo são E pá Fica bem da hora Então, galera Essas são as localizações de hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Lembrando, galera Passa no vídeozinho Que tá aparecendo aí na tela Pra tá dando aquela força pra nós aí É o primeiro vídeo que a gente tá Segundo Eu acho que eu tô fazendo assim De vlog com meus filhos E se der uma visualização mais ou menos aí Sem... A meta era sem visualização, né, mano? Se bater sem visualização aí Eu vou fazer um outro vídeo aí Mais pra frente Mano, não consigo subir Mas é isso, galera Valeu Fui! Tchau, tchau, tchau